Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Eu não sou eletricista, não sou técnico de eletrônica e nem sou eletrotécnico. Eu posso trabalhar instalando o sistema solar fotovoltaico? Essa é uma pergunta muito comum aqui no nosso canal. E eu quero responder isso para vocês com muita responsabilidade. Então vamos lá. Uma pessoa que entra para o mercado de instalação de sistema solar fotovoltaico, ele precisa conhecer, no mínimo, eletricidade básica. Porque se ele não souber o que é circuito série, circuito paralelo, ele vai se perder na hora de fazer a montagem, os arranjos fotovoltaicos. Se ele não souber identificar o que é uma fase, o que é um neutro, o que é um aterramento, o que é positivo e negativo, então ele já vai se enrolar e não vai conseguir. Então, é óbvio que uma pessoa para trabalhar com energia solar, que é uma área da elétrica, ele tem que ter conhecimento de elétrica básica. Eu seria muito irresponsável se eu dissesse, não tem problema, pode fazer parte, pode botar a mão aí e começar a instalar. Não, tem que conhecer elétrica básica. No nosso treinamento, gente, o primeiro módulo do curso é um módulo de elétrica básica. Porque ele precisa saber o que é resistência elétrica, saber montar circuito série, paralelo, ele precisa saber o que é potência, conhecer as grandezas da elétrica, ele tem que conhecer tudo isso. Então, uma pessoa que não é da elétrica, ele pode sim trabalhar com instalação de sistema solar fotovoltaico, mas ele tem que primeiro passar por essa fase. E olha que uma coisa curiosa, a maioria do pessoal que faz o treinamento aqui com a gente, que não é de nenhuma área da elétrica, são as pessoas que mais ganham dinheiro com instalação de sistema solar fotovoltaico. É engraçado, porque era para o eletricista, o técnico, ele ganhar dinheiro imediatamente, porque ele já tem o domínio, mas o pessoal que não é da elétrica acaba se dando muito bem nesse mercado, lógico, depois de passar pelo treinamento. Por quê? Porque geralmente as pessoas que não são da elétrica têm um perfil empreendedor. E o empreendedor solar é aquele que está na frente do negócio, é ele o dono do negócio. Ele contrata um instalador, ele aprendeu, mas ele não vai ficar lá em cima no telhado. Ele contrata o engenheiro, o projetista, ele aprendeu, mas ele não vai ficar ali o dia inteiro fazendo um projeto. Ele fica livre para gerenciar, administrar e correr atrás de fechar negócios. Então o empreendedor solar geralmente são as pessoas que não são da elétrica, na maioria dos casos. E um trabalho que eu faço no nosso curso é o bônus extra, que é o bônus lá, um curso extra empreendedor solar, onde eu ensino ali os passos para a pessoa botar o negócio para funcionar, gerenciar, divulgar, fazer proposta. É isso aí, tá? Não que eu como técnico, por exemplo, eu não abro mão de estar às vezes em cima do telhado, de estar fazendo a instalação elétrica, às vezes elaborar um projeto. Eu não abro mão porque é uma coisa que eu gosto, tá? Mas o meu perfil hoje é totalmente empreendedor. Então esse é um diferencial. Então assim, não é da elétrica, você tem que aprender. Você tem que aprender, você tem que fazer um treinamento, você tem que fazer lá principalmente eletricidade básica para depois você vir fazer toda a parte técnica de energia solar. É dessa forma. Eu até aconselho o pessoal, é, não sou, aprendi e agora eu quero fazer um curso técnico. Ah, eu quero fazer uma engenharia elétrica. Vai embora, cai dentro. Ah, eu estou com cinquenta e tantos anos. Nunca é tarde, gente. Cinquenta e poucos anos. Olha, tem muita vida para viver. Perder aí quatro, cinco anos numa sala de aula, numa faculdade, você na verdade vai estar ganhando, vai estar vivendo. Trabalhar, estudar, eu costumo dizer que é viver. Legal? Então assim, quem não é da elétrica, para me fechar esse vídeo, pode sim, muito bem, vir para o setor de energia solar. Basta que ele, antes de começar lá toda a parte da energia solar, que ele conheça elétrica básica. Que saiba o beabá, que você consiga entender daquilo, porque se você não souber, não vai adiantar fazer o curso de energia solar, porque você não vai conseguir executar. Beleza, gente? Forte abraço, tchau, tchau. Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de oito mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. com uma nova e aí Obrigado.